Excelentíssimo senhor presidente, em exercício, deputado Rodrigo Lago, deputada Fabiana, faz muito bem a mesa da casa, né, senhores deputados, senhoras deputadas, ilustre galeria, que nos acampanha pelos mais diversos meios de comunicação. Hoje eu subo a essa tribuna para fazer um convite à casa, para fazer um convite a quem nos assiste. Hoje, às 15 horas, no plenário do complexo de comunicação, na verdade, no auditório do complexo de comunicação desta casa, desta Assembleia, a gente vai ter um debate sobre os caminhos da política do Ministério Público Federal. A gente vai debater o papel do Ministério Público a partir de 1988 e como, no atual momento, a gente pode debater, após a Lava Jato, após os atos que aconteceram de 2016 até a presente data, isso impactou de bandeira relevante o Ministério Público e a própria sociedade brasileira. E a gente precisa trazer isso à discussão. A gente está trazendo para fazer esse debate, presidente Arnaldo, o professor Rafael Viegas. Ele tem doutorado na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Ele estudou no seu doutorado exatamente o Ministério Público e ele, logo após o debate, vai fazer o lançamento de um livro chamado Os Caminhos da Política do Ministério Público Federal, que é fruto da sua tese de doutorado. Foi considerada a melhor tese de doutorado da FGV, não é pouca coisa. Então, ele vai estar discutindo isso com a gente hoje, mas também os órgãos do Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal. A Procuradoria Geral de Justiça está mandando também representantes para poder fazer esse debate e poder fazer essa construção. É importante a gente ter essa maturidade, que a gente não vai fulanizar o debate, não é a conduta de procurador, promotor A, B ou C, mas é discutir de fato que papel a gente reserva para o Ministério Público no futuro. A instituição que mais mudou com a Constituição de 1988 foi o Ministério Público. Ele passou do dono da ação penal para ser quase um tutor dos interesses coletivos da sociedade, podendo entrar com ações coletivas em relação à educação, à saúde, ao consumidor. E de 1988 para cá, a instituição mudou muito. A gente tem que se perguntar o que a gente quer do Ministério Público para o futuro. Que caminho a gente vai querer para o Ministério Público no futuro do país? E, obviamente, sem deixar de discutir o que foi a atuação do Ministério Público durante a Operação Lava Jato, eu acho que ela é paradigmática de algo que a gente não quer, de algo que não é bom para o país a atuação quando ela transborda da legalidade e passa a tocar em interesses outros que não são interesses da sociedade, mas interesses político-partidários ou político-eleitorais. Então, faço o convite hoje, a partir das 15 horas, no auditório do Neiva Moreira, do Complexo de Comunicação dessa casa, entrada franqueada a todos e todas, e também ao pessoal da Universidade aí que nos acompanha. Muita gente sempre pergunta isso, a gente vai também conceder as três horas de atividade complementar para os universitários que eventualmente vierem a esta casa. Então, fico convite também a todos os deputados da casa para poderem, hoje à tarde, participar dessa audiência pública que vai debater os rumos do Ministério Público a partir de 1988. Legenda Adriana Zanotto